Música 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 É inegável Seremos deuses para gerações futuros Serem um deus Você será o que sempre foi Na pontinha do dedo aqui Assim ó Tem que aparecer Eu e você Ai minha mão Gisele eu não posso segurar mais aqui na frente Assim não Mas é para aparecer eu e você Não é assim não mãe Tem que ser assim ó Eu quero você segura para você aprender a segurar mãe Mas eu não sei se Assim mãe ó Segura assim igual eu estou segurando ó O dedinho mindinho é o apoio aqui ó Assim Assim mãe ó Aí ó Aí você vai assim ó Anda Gisele minha braça está doendo Anda Gisele Gisele anda logo Ai meu braço Calma mãe Calma Não é calma Gisele eu estou com problema no braço e ainda fica no braço Vai 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 Oi gente Então Eu e minha mãe nós vamos fazer uma customização aqui na calça Que eu não sei se vai dar certo Mas eu achei muito bonitinho aí Eu chamei minha mãe para a gente tentar fazer Tá Eu vou deixar a fotinha aqui ó O cantinho aqui de como que vai ser a saia que eu vou fazer Vou transformar essa calça aqui ó Numa saia Tá Eu vou mostrar aí para vocês o antes da calça E depois para vocês verem se deu certo ou não tá bom Aqui gente A calça ela é assim ó Uma calça normal Tá Com estresse Bolsa Calça normal a calça não está nem velha Só está desgastada aqui no meio da pinta Tá Aí ó A gente vai tentar fazer A customização com ela Não sei se vai dar certo Tá bom Esse é o antes da calça Vocês vão ver aí o depois Aqui ó Primeiro A gente vai abrir As pernas dela Vai descosturar as duas pernas Para ficar Reto Entendeu Assim que ficou ó Eu abri as pernas No meio Aí fiz a linha V ali E vira atrás E linha V lá atrás Aí vou costurar isso Ele elevado Até lá embaixo Aí ela quer que fique aquela parte ali na frente ó Um rasgado Mas ela não quer desse tamanho Ela quer que diminua É Eu não quero até aqui no pé Aí a minha mãe vai diminuir assim um pouquinho Aí vai a gente ó Deixa aí nos comentários Se vocês deixariam ela comprida assim Ou se vocês diminuiriam ela Ó Tá comprida Ó Comprida até aqui Comprida não Ficou bonita ó Comprida não Tá bom Gente Almoço de domingo hoje A minha mãe não quis mostrar Né mãe Não é porque eu comecei a fazer ontem Ela fez feijoada Vou mostrar pra vocês ó Ó Ela não quis mostrar porque ela começou a fazer ontem Pra hoje acabar mais cedo Tá Comer o pratinho Mas feijoada Acho que já tem receita de feijoada aqui no canal Não tem? É Não concordo Então já tem receita de feijoada aqui no canal Vou deixar aí nos cards pra vocês Tá? Vou mostrar o que que tem de almoço aqui hoje pra vocês verem Aí gente Minha mãe já fez a saia ó Especialmente para Maybe Weissmann Quem mais? Vou pedir ela pra mostrar de pertinho aí Aí vocês vão ver aí no próximo ela mostrando Aí vocês deixam o que que vocês acharam da saia Tá? A saia já está pronta Mais uma Mais uma Vai que doa Ó até ali ó Ó Ih Ih Queimou na largada meu Olha aí Vai agora Esqueçar o que eu vou Que ferro Que ferro Que ferro Que ferro Entrou forte Aí agora vocês veem o que vocês acharam Tá bem Ficou boa ou não Tá bem Aí gente penteado que eu fiz o cabelo da minha mãe Vira pra lá Ó Fiz quatro trancinhas Porque agora tá molhada Aí tá Fator encolhimento Depois que ele seca ele fica mais alto Olha mãe Minha mãe tá brincando com o povo Gente Nem presta atenção no vídeo Aí Mostra mãe Penteado Gostou do penteado? Gostei Gostou né pijama Tem quase uma semana que você tá com ele na cabeça Ah é Nem tirou Uma semana Aí gente que bonitinho Então gente Eu estou passando aqui De pijama mesmo Só pra falar pra vocês Que eu esqueci de finalizar esse vídeo tá Da customização da saia com a minha mãe Tá Eu esqueci de finalizar ele Tá Peço desculpas Mas eu esqueci mesmo Tá bom E eu vou tá Emendando Nesse vídeo Um outro vídeo Que eu já tinha gravado Há um tempinho Eu não tinha nem colocado Essas trancinhas ainda Tá Eu tava com aquele outro cabelo orgânico É Andulado Tá Vou tá emendando ele aí Porque eu esqueci gente De postar esse vídeo Quando eu gravei Esqueci mesmo É um vídeo Que os meus cunhados Vão tá aqui em casa Jantando E eu esqueci ó Era pra eu ter postado Há muito tempo E hoje eu tava editando Esse vídeo E lembrei Achei ele ali Aí eu decidi Emendar nesse da saia Até porque o da saia Tinha ficado curtinho Tinha ficado 4 minutos só Tá bom? Aí eu vou tá emendando ele aí Vocês vão tá vendo A diferença do meu cabelo Mas Ignorem Tá? Que eu decidi emendar ele Porque senão eu vou acabar perdendo esse vídeo Tá bom? E gente Olha quem tá aqui em casa hoje Dá oi Oi galera Dá oi Luana Oi Vocês vieram jantar aqui ó Jantinho em família Jantinho gostosa E um filavoia na casa da cunha Meu marido aqui ó Dá oi marido Oi gente boa noite Vou mostrar um pouquinho pra vocês Tchau 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 Então gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá? De ter assistido esse vídeo Tá? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam da saia Tá? E se vocês quiserem ver mais customizações aqui no canal Eu fazendo, minha mãe fazendo Tá? Vocês deixem aí nos comentários também Se quiser deixar alguma dica De alguma coisa pra gente tá fazendo Pra gente tá criando A gente também aceita sugestões Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Desculpa eu ter emendado um no outro Mas é porque eu tinha esquecido o outro vídeo mesmo Sei que não tinha nada a ver um vídeo com o outro Mas eu precisei emendar Porque senão eu ia acabar perdendo O outro vídeo do jantar Tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou curta Compartilha Comenta sugestões de vídeo pra gente Continua se inscrevendo no canal Ativa as notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo Venha fazer parte da nossa família E junte-se a nós, valeu? Gente, deixa nos comentários Quem vocês acham que vai ser O próximo convidado do nosso novo quadro Grazi Convida na Cozinha Deixa aí pra mim nos comentários Quero ver se vocês adivinham quem vai ser o próximo convidado Do nosso quadro novo Tá bom? Tchau, fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau